Notícias de Macaúbas do Brasil e do mundo. Acesse www.macaubenslife.com.br Acesse www.macaubenslife.com.br É mensagem também? É, é carinho dozóide. O menino meteu o pé nele e já vou dar de cima e cair embaixo. O que foi? Foi o pinzegalo. Aquele pinzegalo pequenino. Tem uma voadora nele. Aquele do bonezinho, o ceguinho. É, esse aqui. Bateu a cabeça? Bateu a cabeça. Ela cortou a cabeça. Notícias de Macaúbas do Brasil e do mundo. Acesse www.macaubenslife.com.br Acesse www.macaubenslife.com.br Acesse www.macaubenslife.com.br Acesse www.macaubenslife.com.br Acesse www.macaubenslife.com.br